E aí galera, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Olha só, vou mostrar uma coisa pra vocês aqui que realmente é interessante, tá? Não seja tolo a esse nível de fazer esse tipo de coisa. Vamos supor que um amiguinho seu, né, ou alguém aí da internet, chega pra você e fala, ô fulano, tem esse script aqui nesse servidor, roda esse comando, né, que o script vai fazer alguma coisa, ele vai atualizar seu sistema ou fazer algo do gênero, tá? Como que é o caso que eu vou fazer nesse exemplo aqui. Então eu vou usar o curr aqui, com opção "-s", que é pra ficar em silêncio. Eu vou botar aqui meu site, tá? Vai estar disponível pra você testar. https, dois pontos, barra, barra, slackjef.co.br, barra tolo.sh, tá? Vou abrir um pipe aqui e executar com bash, né? A gente vê que muita gente na internet faz isso. Ó, executa o script dessa maneira que vai funcionar. E eu já vou explicar como funciona. Vou executar e ó, ele executou o script, tá? Preciso de root pra executar essa maravilha. Beleza, então eu vou entrar como root. Opa. E vou executar o mesmo comando aqui, tá? Curr "-s", lá, 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 né? Executei. Olha lá, ó. Executei rmr, barra, é, "-rf", na raiz, você nem viu, tá? Então esse é um perigo fazer isso aqui, tá? Não execute scripts que você vê afora aí, que pode ter um comando desse nível. O mais simples que seja. Pode ser um forkbomb, como que tá no último vídeo que eu postei, um vídeo atrás desse aí. E pode acontecer, tá? Tem outra maneira também, que é com substituição de processo, como o bash, né? Abre aqui, substituição de processo. E eu vou executar o mesmo comando. Curr "-s", htps, dois pontos, barra, barra, zackdf, .kvtr, hein? Eu nem aumentei o speed aqui, tá? E eu vou executar dessa maneira. Ele vai funcionar igual, tá? Ele vai executar o rm-rf lá. No caso é um script muito simples aqui, né? É claro que eu não fiz nada aqui. Só botei um echo pra falar que executou. Ele tá vendo o id aqui. Se não for root, ele não vai executar, tá? Então tem essas duas formas aqui. E aí você tem que tomar cuidado, tá? Basicamente aqui, galera, funciona da seguinte maneira. Ele vai executar o curve, vai jogar pro bash. O bash vai executar esse script. Sem dar permissão, né? No caso aqui, tá? O script lá no meu servidor, ele não tem permissão de execução. Mas quando ele fazer esse download pra sua máquina temporariamente, ele vai executar no bash. Sem ter a permissão de execução, tá? Então tome cuidado. Não seja tolo nesse nível. Se você não sabe ler scripts em shell, né? Manda pra alguém. Fala alguém que aí que conheça. Ou manda num grupo. Ou entra lá no IRC. Lá no canal bash. Enfim, fale com alguém. E fale se o script é confiável. É confiável. Primeiro, baixa esse script, tá? A gente pode fazer o download simples, de uma maneira bem rápida, tá? Que é dessa forma aqui, ó. Vou entrar lá em Slack Jeff, barra, tolo.sh. Ele vai, ó. Ele vai entrar aqui, ou ele vai visualizar, ou ele vai baixar. Vai baixar o script primeiro. Baixe e veja, né? O script. Opa, tolo.sh. E veja o que que tem o conteúdo. Se você não sabe ler, manda pra alguém e pede pra essa pessoa aí verificar o script, tá? Se tem algo estranho e tal, não execute. Aliás, nem execute nenhum script na internet. Tome cuidado, ok? Então esse é o vídeo de hoje. Vai ter gente com medo do script, né, cara? Mas eu vou deixar lá pra vocês testarem. Faça o teste aí por si só, tá? E se tem uma forma de proteger, você conhece alguma forma aí extra de se proteger disso, bote aí no comentário, tá? Que é bem interessante, quem sabe a gente faça até um vídeo sobre. Fechou? Cursos lecdf.com.br, de Linux, Shell e tal. E não esqueça de se inscrever no canal para dicas como essa. E também curta esse vídeo, tá? Mais uma vez. Abraço a todo mundo e eu fui. Olha lá o dedão. Olha o dedão no Brasil. E não esqueça de se inscrever no canal e não esqueça de se inscrever no canal e não esqueça de se inscrever no canal e não esqueça de se inscrever no canal.